É só isso, não tem mais jeito Acabou, boa sorte Não tenho o que dizer, são só palavras E o que eu sinto, não mudará Tudo que quer me dar, é demais É pesado, não há paz Tudo que quer de mim, irreais Expectativas desleais That's it, there's no way It's over, good luck I have nothing left to say It's only words And what I feel, won't change Tudo que quer me dar, é demais É pesado, não há paz Tudo que quer de mim, irreais Expectativas desleais É demais, é demais Isso não tem mais É demais, é demais A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL